A Adleide é profissional da saúde e não perdeu tempo. Deu o exemplo e já tomou a vacina contra a gripe. Eu tomo já o que? Desde que saiu. Eu estava até em São Paulo, na casa do meu filho. Minha mãe estava a fim de tomar a dor. E nunca tive. Você tem às vezes um... Como é que se diz? Um espirrozinho, uma coisa. Mas eu, sinceramente, não estou querendo inventar. Nunca tive nada. A Amanda trouxe a avó de 80 anos para tomar a dose. Cuidado e preocupação com a saúde que Donária sempre teve. Eu gosto de tomar vacina. Vacina para mim é melhor do que tomar remédio na boca. A vacinação contra a influenza começou nesta semana em Cabo Frio. A meta do município é imunizar 90% do público-alvo, que é formado por cerca de 80 mil pessoas. Nesta semana a gente vai atender os idosos de 80 anos ou mais, os trabalhadores de saúde de 60 anos ou mais e entrando dentro das unidades, nas instituições de longa permanência. No município, 31 unidades de saúde estão sendo usadas para aplicação das doses, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 e meia da tarde. A gente precisa que as pessoas entendam que a gente está num período de sazonalidade. A gente começa entrando no inverno, naquele período mais úmido, e a gente precisa que as pessoas façam a sua imunização até para não confundir com a Covid. Além da vacinação contra a influenza, Cabo Frio deu início à campanha de imunização contra o sarampo. Esta primeira etapa é direcionada para os trabalhadores da saúde e a partir do dia 30 de abril, as crianças com menos de 6 anos podem tomar a dose. A gente começa as crianças no dia 30 de abril e aí a gente faz influenza e sarampo, e é onde é o término dos trabalhadores de saúde.